Vamos iniciar a coletiva com o professor Eduardo Barroca. Eu peço ao Pedro Henrique Geninho que abra a coletiva, por favor. Beleza, Alco. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Pedro Henrique Geninho da Rádio Ponte News FM. Você adotou um sistema de jogo, formação e também escalação dos dois jogos contra o Corinthians. E o Atlético teve duas importantíssimas histórias. Inclusive em São Paulo, o Silvinho foi até muito criticado nesses dois jogos contra o Atlético porque o seu trabalho sobrepôs de muito o dele nesses primeiros jogos comandando a equipe do Corinthians. Eu quero saber de você se você vai pelo terceiro jogo seguido contra o Corinthians utilizar do mesmo sistema, do mesmo esquema de jogo, ou se o fato do Corinthians vir diferente do que atuou nas duas partidas contra o Atlético agora no jogo da volta da Copa do Brasil, atuando com três volantes e tendo a possibilidade de, pela primeira vez, jogar com o jogo, jogador de referência, o que não aconteceu contra o Atlético nos dois jogos, de fato, mudar também com o esquema do Atlético, ou se você vai jogar do mesmo jeito que foi nos dois jogos. Um grande abraço e boa partida. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Bem, na minha visão, teve uma diferença importante do primeiro para o segundo jogo, porque o primeiro jogo era muito recente a minha chegada e eu tinha muito pouco referência prática da nossa equipe. Então, o nosso primeiro jogo, ele me deu uma referência e, olhando muito mais para a equipe do Atlético do que para a equipe do Corinthians, a gente, na minha visão, precisou fazer algumas evoluções para o segundo jogo. Trabalhamos algumas questões de ajuste, de posicionamento, de bola parada. E, segundo jogo, na minha visão, o Atlético já jogou, olhando para si próprio, na referência do primeiro jogo, um pouco diferente. E, obviamente, que esse jogo, ele vai ser completamente diferente, porque, num espaço muito curto de tempo, duas equipes se enfrentando com jogos desse nível de importância, a gente tem uma ciência muito grande, que vai ser um jogo diferente, um jogo especial, um jogo eliminatório na segunda perna. Então, um jogo decisivo, onde a gente vai precisar trabalhar muito mais no nosso limite do que trabalhamos nos outros dois jogos. A gente vai precisar se dedicar muito mais, ter um comprometimento muito maior. Pelo tamanho da equipe que está do lado de lá, pela qualidade do trabalho, naturalmente o Silvinho lá está se ajustando também nessa chegada, está conhecendo os jogadores, está encontrando a sua forma de trabalhar. E eu não tenho a menor dúvida, pensando em Corinthians, que o Corinthians, de amanhã, vai ser um Corinthians muito mais forte do que nós enfrentamos, com muito mais valor anímico, e que a gente precisa trabalhar no nosso limite, se a gente quiser passar de fase em um jogo tão importante para nós. Alex? Marroca, boa tarde. Bom, estou falando com você, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Se a gente for pegar aqui os números do Atlético, acredito que a última vez que o Dragão tenha tomado mais de um gol na mesma partida foi quando usou um time alternativo, na Copa Virte, que estava disputando, ainda na temporada passada. E até por conta de como o seu time vem jogando, da postura defensiva que vem sendo muito boa, o Atlético seria eliminado pelo Corinthians, seria uma zebra no estádio Antônio Ascioli, nesse segundo jogo dessa terceira fase? Não, de maneira alguma. A gente tem que ter ciência que a gente está jogando um jogo eliminatório contra uma equipe forte, a gente já cansou de ver aí vantagens sendo desfeitas em 20 minutos do primeiro tempo, quantas vezes a gente já viu isso. É um jogo de jogar no limite, é um jogo de padrão de excelência máximo, porque um jogo como esse, você toma um gol cedo, você toma um gol de bola parada, você sai atrás do placar, o jogo fica muito vivo, e do lado de lá tem muita qualidade, então a gente precisa, tem conversado isso com os jogadores, e com certeza vou reforçar ainda mais até a hora do jogo, a gente vai precisar trabalhar no nosso limite se a gente quiser passar de fase. Sem sombra de dúvidas, esse jogo dos três vai ser o jogo mais difícil, porque até a referência que se tem dos dois jogos anteriores, dá para as duas equipes encontrarem novas alternativas. Então, a gente está trabalhando com essa mentalidade, é muito importante que a gente continue olhando para dentro, vendo aquilo que a gente pode evoluir, vendo de que forma individualmente cada jogador pode contribuir ainda mais, e eu como treinador tentando encontrar as melhores soluções coletivas, porque o jogo vai nos oferecer, em alguns momentos, dificuldades, e que coletivamente a gente precisa estar muito bem organizado para superar essas dificuldades, e lutar pela classificação, que é muito importante para o Atlético, mas a gente tem que ter ciência, e todos têm que ter ciência, o torcedor tem que ter ciência, toda órbita que está em volta do jogo tem que ter ciência, e que o Atlético, para classificar, vai precisar jogar no seu limite. Natália Marroca, boa tarde, Natália Freitas, da Rádio Sá, primeiro, Marroca, queria saber se você conta com o Arthur Gomes e Ronald para esse jogo, principalmente com o time titular, já que você não tem o Janderson, e segundo, queria saber se essa sequência sua, esses três jogos, três vitórias, contra os jogos complicados, se essa sequência, esse início de trabalho foi melhor do que você imaginava? Bem, eu conto com o Arthur sim, e sobre a segunda pergunta, o treinador de futebol, ele vive de estar à frente de um grupo de jogadores e vender uma ideia de trabalho, vender uma ideia de jogo, e obviamente que as vitórias, elas fortalecem essa ideia, né, mas é muito importante que a gente não tire do nosso foco, que mesmo com esses bons resultados de início, a gente tem muita coisa para melhorar, para evoluir, cada um desses três jogos nos apresentaram dificuldades distintas, e que no jogo seguinte a gente precisou dar um retorno prático, e os jogadores sempre entregaram esse retorno nos desafios que eu lancei para eles, e esse jogo não vai ser diferente, o jogo de São Paulo nos trouxe uma série de dificuldades que a gente não tinha enfrentado nos dois anteriores, assim como o segundo jogo contra o Corinthians, também nos trouxe dificuldades que a gente não tinha enfrentado ainda, que eu como treinador não tinha tido a referência ainda, como treinador da equipe, então, sem sombra de dúvidas, esse jogo vai ser o mais difícil dos quatro, e, mais uma vez, a gente precisa ter muita humildade, ter ciência do momento que a gente está, e ter ciência da importância da partida que a gente vai jogar, partida muito difícil contra um adversário muito forte, jogamos apenas o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos, e se a gente quiser passar, vamos precisar trabalhar no nosso limite máximo, mental, físico, técnico, tático, emocional, as substituições vão precisar entrar num jogo em um momento de decisão, e vão precisar fazer a diferença, tudo vai fazer a diferença, é um jogo eliminatório que os detalhes fazem a diferença, espero que a gente esteja numa ótima noite, que a gente consiga colocar em prática essa evolução gradativa que a gente vem tendo no início do trabalho. André Isaac. Alô, Eduardo Marroca, aqui é o André Isaac, da PUC-TV, eu vou falar sobre um dos destaques do Atlético nos últimos jogos, principalmente no último, o Nathanael deu duas assistências, ele de origem é lateral esquerdo, ele está mudando de posição pelo fato de estar se destacando, ou é uma situação de momento, já que o Atlético em um jogo ou outro tem um ou outro desfalto, Marroca? Bem, na minha chegada aqui, as circunstâncias desenharam para esse momento, porque André Luiz, Anderson não estavam aptos, Arthur também não estava apto, e o Nathanael é um jogador muito importante, porque é um jogador com uma cultura tática muito boa, um jogador com passagem na Europa durante um longo tempo, um jogador com experiência importante, um jogador que a bola bate no pé dele e não queima, tem uma leitura tática e tem uma ótima comunicação nesse processo de jogo também. Então, é um jogador com capacidade de fazer mais de uma função, realmente jogou muito bem no último jogo, vem jogando muito bem, vem se entregando, mas, de uma forma geral, coletivamente, todos os jogadores vêm se dedicando muito, vêm buscando crescimento, a gente sabe a dificuldade que é jogar jogos contra Corinthians, contra São Paulo, agora uma possibilidade de um jogo eliminatório, e que a gente vai precisar de todos os jogadores trabalhando coletivamente muito bem, mas trabalhando também dentro das suas individualidades, num padrão de excelência muito alto, para que no final do jogo a gente saia com a classificação. Artur Magalhães. Professor Barroca, grande abraço, Artur Magalhães aqui, Rádio Bandeirantes, Esferas do Esporte. Com essas vitórias do Atlético-Gloane, esse time ganhou uma grande projeção nacional, entrevistas e tudo mais. Como está sendo o trabalho com os jogadores para manter os pés no chão nesse momento, tão importante na história do Atlético, está valendo aí na quarta-feira 2 milhões e 700 mil reais para os golpes do clube. Como está sendo o trabalho para todos os atletas encarem essa partida como se fosse uma verdadeira decisão, professor? Bem, sem sombra de dúvidas, o mais importante num momento como esse é saber que a gente quer chegar lá, mas o foco tem que ser na caminhada. O nosso foco não tem que ser no final, tem que ser na caminhada, na estrada, na preparação, nos pequenos detalhes, nos ajustes, na alimentação, na recuperação física, na concentração, na preparação para o jogo, no conhecimento profundo do adversário, nas possibilidades que o adversário pode nos dar, iniciar um jogo com nível de concentração muito alto. Então, sem sombra de dúvidas, o foco, ele precisa estar na caminhada e não no processo final. A gente já conversou muito sobre isso e, com certeza, até o jogo contra o Corinthians amanhã, na parte da noite, a gente ainda vai conversar muito sobre isso, a gente ainda tem coisas a ajustar, melhorar, o tempo é curto, a gente tem um constrangimento aí de não poder dar carga de trabalho porque os jogadores estão em processo de recuperação. Então, a gente vai, mais uma vez, trabalhar com um processo de excelência mais próximo do limiar acima se a gente quiser classificar. Jânio Zezé? Boa tarde, Eduardo. Nas vitórias do Atlético, o detalhe chamou muita atenção de todo mundo é a organização tática da sua equipe. Tudo bem, definida, trabalha muito bem a fota de bola, sai rápido com a tática, marca muito bem. Você acredita que um jogo decisivo como esse pesa mais essa questão da organização tática ou, de repente, também, um lado individual pode ser decisiva por favor do outro lado do Palmeiras do Atlético. Boa tarde. Bem, boa tarde. Num jogo de alto nível e um jogo eliminatório, todos os detalhes fazem a diferença. A equipe que sai na frente faz a diferença. Se você faz ou toma um gol cedo faz a diferença. Se no momento de constrangimento do jogo você está equilibrado emocionalmente ou não, se você começa com 11, termina com 11, faz a diferença. se o jogador que entra no momento de definição da partida se ele faz a diferença individualmente, se ele entra melhor do que o jogador que estava jogando naquele momento faz a diferença. Coletivamente é muito importante estar concentrado, isso faz muita diferença, na parte defensiva, no atacar marcando, no preenchimento de área defensiva, nas bolas paradas, no conhecimento daquilo que o adversário pode fazer. Num jogo de alto nível, com certeza, todos os detalhes fazem a diferença. e amanhã vai ser um jogo que vai nos tirar o máximo de dedicação, de concentração, de entrega, porque a gente respeita muito o Corinthians, eu particularmente respeito muito o trabalho que o Silvinho vai construir no Corinthians, eu conheço o Silvinho, conheço muito bem o Doriva, conheço, já estive no Corinthians duas vezes, sei os profissionais que tem lá, conheço boa parte daqueles jogadores, porque muitos passaram pela minha mão, então eu sei e tenho passado muito isso para os jogadores que a gente vai precisar trabalhar no nosso limite para passar de fase. para finalizar a pergunta do Felipe André, É difícil falar, isso tem acontecido por causa da dedicação dos jogadores, a entrega deles coletiva, adiante daquilo que a gente tem combinado antes dos jogos para fazer e obviamente do talento individual de cada um deles, da capacidade individual de cada um deles de jogar contra grandes adversários, cada um dos jogos que a gente jogou nos ofereceu dificuldades diferentes e eles, com a percepção deles, com a qualidade individual deles, souberam sair dos problemas que o jogo ofereceu para eles. É muito difícil responder isso, a gente trabalha de uma forma profilática para que a gente passe em branco nos jogos defensivamente, mas não se controla isso, às vezes com a qualidade de um adversário, um chute fora da área, uma bola parada bem cobrada ou um desajuste individual ou coletivo da nossa equipe, a gente pode estar suscetível a tomar um gol a qualquer momento, por isso que é muito importante a gente tentar trabalhar nesse final de preparação até o jogo, no momento do final do treinamento até o início do jogo, com as informações, com os vídeos, com a comunicação entre a gente, com a análise do adversário, com a cobrança interna daquilo que a gente pode ainda melhorar.